Seu jeito me deixar malouco, eu não consigo explicar Como olha e como fala a vontade que tu me dá Às vezes tu faz questão, às vezes tu diz que não Amor, que isso? Assim cê brinca com o meu coração Brincadeira, isso eu não tenho, mas eu tenho, é tesão Já tenho, é tesão Vou te contar uma história, pego a visão De uma vida que não tem coração Ela parou o baile com o tamanho do seu pacotão Ela trega, ela joga, ela trega, ela deixa, ela balança, ela não para Bonito, nitê, hoje eu brinco com você Nós vamos fazer, esconde, esconde do privê Ela gosta do pula-pula, da fama e do copão Só quer saber do meu malote, piranha sem coração Coração, eu não tenho, mas eu tenho, é tesão 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 Tchau, 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 tchau.